Passa visão, Bob! Fala, papai! Mais uma vez aí, né, tio? Na gastação, daquela forma maneira... Daquele jeitão... E aí, cachorro, como que tá, pai? Trampando a milhão? Tô felizão aí por ver o progresso, hein, tio? Tranquilão, tranquilão, tamo aqui no corre aqui da Main Street aqui, o bagulho tá... aquelas coisas... Brabo, brabo! Em breve sãozeira aí pra sair, tô vendo com o Cantezera, da hora, mano, da hora! Cadê a guerra, tá por aí? Salve, mano, tamo aí! Salve, guerra, firmeza total, mano, como que tá? Tô bem, graças a Deus, e você? Tô bem também, seja bem-vindo aí, representa a nossa... Ô, gratidão! Tá ligado? Gratidão mesmo, mano! Tamo junto, pô! É nóis, vou fazer aí o máximo! É isso, mano! Então bora, bora aí! Guerra começa! Claro que eu tô recomeçando, até porque, amigo, você sabe a minha meta É aquele pique que a gente erra, meu nome é guerra Até quando a gente erra, sabe que acerta Tô recomeçando, por isso que eu já fiz até minha trajetória Tô recomeçando, peguei o meu grafite pra ver se eu coloco um ponto na sua história Ah, mano, na moral, é, lá falou de pôquer Falou de pôquer, só que não é esse sentido, mano, do meu nome é Budi Pôquer Mas aí, guerra, sinceramente, você sabe muito bem que eu te dou trabalho Não adianta você falar de pôquer, porque pra mim você é carta fora do baralho Por isso que eu faço sempre o freestyle, amigo, e esse é o aconchego Como que você vem dar um trabalho se a batalha de rima não é o mercado de emprego Eu faço isso daqui por isso, o que você não entende Agora você é cego, é metade de emprego, é mercado Só que por isso você tá remarcado, porque você é um prego Ah, eu sigo trilho, você sabe bem que eu sigo meu trilho Dedo no gatilho, como que essa porra não é meu emprego É com isso que eu pago a escola do meu filho Você tá de sacanagem, quer falar, meu mano, que essa porra não é emprego O bagulho é doido, mano, é por isso, mano Eu comecei com essa porra, é por isso que hoje eu tenho meu aconchego Budi Pôquer, você sabe muito bem, o tempo que você fez a rima e não tinha salário Porque se o hip hop é o emprego em geral, com certeza é o lado que não é totalitário Por isso mesmo que eu faço isso, amigo, eu tô fazendo sempre essa parada Não adianta se o hip hop for emprego Enquanto ele não é emprego, meus amigos não vão ter a carteira assinada Ah, acho que você tá de bobeira Bagulho é doido, você sabe muito bem, meu mano Que eu faço freestyle porque minha rima é ligeira Já falei pra você que eu faço tudo de improviso, mano Você sabe, minha rima é ligeira Claro que o hip hop é emprego Só que dependendo de você, eu não assino tua carteira Você não assina a minha carteira, tudo bem, meu amigo Até porque eu quebro a taça Até porque, mano, o valor pra mim do hip hop Eu consegui tá com meus amigos na praça Pra mim isso daí já é um valor E que se foda você, isso daqui é um caminho Porque eu tô ficando rico de rima Depois que eu vender rima, meu amigo, eu vou comprar meu jatinho Ah, sou MC Se você quiser, você pode comprar o seu jatinho Mas é pra voar pra bem longe daqui Aí, você sabe muito bem Não sei se você quer ficar no funk ou no pop Só que é melhor você entrar dentro do seu jatinho Voar pra longe da cultura hip hop Uou! Primeiro round, família Que que é isso, meus amigos? Sincero, hein? Da hora demais Trocação de todos os lados Guerra atacou Buddy Puck respondeu Chat valendo! Família, pra você que tá no computador Vai aparecer um negocinho aí no seu chat Como se fosse essa tabelinha E no celular também, mano Olha aí, cara Pra você participar da votação, certo? Aê, família Com a diferença aí de 60 e poucos votos Buddy Puck 1 a 0 E ó Galera tá decepcionando, hein, família Vocês que estão assistindo a Batalha da Aldeia Por favor, gente Hoje vocês são os jurados Temos 2.500 pessoas aqui no mínimo Assistindo E apenas 350 participaram, velho Da votação Tem algo errado aí, mano O que que tá acontecendo? Se você não tá conseguindo votar Atualiza Tá ligado? Dá uma atualizada aí no browser Ou no aplicativo Sai e volta Porque O certo é aparecer aí pra você Votem, gente Se você não sabe votar Na hora que eu falar valendo Vai aparecer uma telinha no seu chat aí Aí você consegue clicar no nome do MC Tá bom? Então 1 a 0 Buddy Puck Terminou Começa, Buddy Vai que vai! Você sabe muito bem, meu mano Eu tô no sapatinho Tipo Saddam Hussein Botei bomba no teu jatinho Boom, boom, bang Vai explodir no alto O bagulho é doido, mano Eu sabe Nós tamo a cena de assalto Tudo que eu preciso é da base Não é jatinho É meu jet Eu brincando igual kamikaze Por isso mesmo Você sabe que tá na trase É kamikaze Seu freestyle nunca teve o caso Ah, o caso Não fode É kamikaze Aproveita e se explode Aí Bagulho é doido Meu mano Você sabe muito bem Que se você quiser Pode cantar um pagode Cantar um pagode Pagode nessa parada Por isso que amigo Eu sigo na improvisada Você que não entende Eu sou real Vou explodir minha mente Que assim eu dou informação Para geral Ah, informação Bagulho é doido Eu quero evolução Mas aí Eu acho que isso aí Foi uma hilária O que que adianta Sem informação Desnecessária Informação Desnecessária Por isso que amigo Mas eu sei que Informação é cara Pelo menos Você sabe Que eu vou muito além Você que faz Gastação E não soma Para ninguém Ah, esse é o certo Você sabe muito bem Sou o certo pelo certo Eu faço essa porra Desde menorzinho De feto Se você quiser também Posso rimar de papo reto Você pode rimar de papo reto Só que isso não é certo E por isso amigo Que isso é escroto Eu falei há muito tempo Hoje eu vou te dar um pau Isso daí já é certo Que você vai morrer torto Fechou Fechou Fechando Meus amigos Valendo galera Participem da votação Tá aí no chat Bora, bora Geral, geral, geral Ó 25 votos de diferença Buddy Puck Próxima fase Certo Irado, irado Boa B É isso mesmo Satisfação Até mais Obrigado pelo convite aí Família Pô, de coração Guerra Representou demais Obrigado mesmo Em breve Tá ligado, né Vamos voltar ativo aí Quero ver você rimando É nóis Valeu mesmo É nóis É nóis Tchau É nóis É nóis É nóis É nóis Obrigado.